Então vamos lá, gente boa, muito boa tarde, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim, que todas e todas estejam muito bem aí pelo outro lado da tela. Vamos começar mais uma aula aí comigo, professor Helder. Muito prazer em conhecer e conhecê-lo, em revê-lo e em revê-lo, ainda que virtualmente. Na aula de hoje a gente vai fazer então algumas resoluções, meus queridos e queridas, de exercícios de literatura, obviamente, voltados para a Federal do Paraná. Tá legal? Vamos falar então aí certinho sobre as obras e tudo mais. E claro, resolver aí bastantes questões, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui um slidezinho para nós, certo? Esse slide também vai ficar disponibilizado para vocês ali, embora, claro, todas as questões que eu estou trazendo aqui estão também disponibilizadas dentro de uma listinha de exercícios, de uma infinidade deles aí, né? Quarenta e tantos exercícios lá sobre as nove obras da Federal, que estão aí ao meu lado. Você está vendo aí a capa de todos os livros, pelo menos de algumas edições, que talvez você conheça, legal. Então temos livros aí bastante recorrentes cobrados na Federal do Paraná, como acontece, por exemplo, com Clara dos Anjos, Relato no Certo Oriente, Sagarana, e livros que não aparecem tanto assim, como Últimos Cantos, Uruguai, Casa de Pensão, embora Casa de Pensão tenha aparecido na última prova. Então vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Nessas questões todas está aí o Instagram ali, né? Para você, enfim, seguir a gente lá. Se tiver qualquer dúvida também, qualquer informação que queira compartilhar, qualquer, enfim, elemento que queira conversar, fica à vontade para me adicionar lá e mandar uma mensagem, beleza? Vamos lá então, galerinha. Vou começar aqui numa ordem cronológica. Você lembra que tem nove obras. A primeira dela se chama O Uruguai. Livro esse que é uma prosa épica, uma hipopéia, portanto, publicado lá no ano de 1769 pelo escritor Basílio da Gama, no período literário que era conhecido como Arcadismo, ainda antes, galera, da Independência do Brasil, né? Então é um período literário bem antigo aí. Vamos lá então. Uma olhadinha aqui no Uruguai, certo? Esse livro aí é uma obra importante dentro do Arcadismo e lembre que ela tem basicamente três características essenciais. É uma prosa épica, ou seja, uma prosa, uma hipopéia legal na qual temos essa temática legal de elementos associados a essa perspectiva de uma literatura que se cria a partir desses elementos críticos que trazem para a história obras maiores. É uma obra que fala de guerra e é nativista, fala da figura do índio, beleza? E é baseada em fatos reais também, né? A guerra agora é nítica. Vamos lá então. A primeira questãozinha que aqui se encontra. Veja assim, a Federal, galera, ela tem quase sempre o mesmo tipo de questão em literatura, certo? O enunciado está aqui, enfim, o enunciado geralmente é curtinho e nesse enunciado valoriza-se bastante aqui já a contextualização, a nomenclaturalização do livro do qual se vai falar, no caso aí, sobre o poema O Uruguai. Frequentemente a Federal vai por dois caminhos. Um deles é trazer trechos do texto base, se for um poema, se for um romance, se for a prosa épica, uma peça de teatro, ou então fazer afirmações assertivas acerca de maneira mais genérica ao livro. Então aqui no caso temos quatro assertivas e ele está perguntando quais estariam então corretas, né? Vamos dar uma olhadinha então lá, as questõezinhas estão aqui, depois aqui, enfim, as afirmativas corretas, eu só joguei para cá para a gente dar uma olhadinha nelas, fica mais fácil, legal? Mas basicamente é isso, né? Quais delas estão certas, legal? Vamos lá então, na primeira ele fala assim, no canto número um, lembre que você tem cinco cantos nesse livro, Então veja lá, aqui a gente tem alguns problemas nessa afirmativa, né? Ele fala aqui que a abertura obedece às regras de composição épica e, além disso, que os motivos dos padres jesuítas eram nobres. Então, de fato, o início da obra, ele até traz algumas características dessa, digamos assim, regra de composição épica, aquele negócio da introdução, né? Enfim, ali de você fazer uma evocação e tal. Mas não, galera, não segue todas as regras de composição épica, até porque o Vasílio da Gama tinha tempo para escrever esse livro e ele não dispõe de tanto assim, entendeu? Então, a primeira afirmativa já está errada naquela primeira linha. Além disso, ele fala lá na última linha o seguinte, os padres jesuítas tinham interesses nobres, eram, enfim, interesses bons, mas que não eram compatíveis com o parquês de Pombal, que era primeiro ministro de Portugal. Na prática, isso também é uma inverdade. O tal do padre Balda, na história, no enredo, lembre? Ele era um anti-herói, ele era um cara do mal, certo? Ele era um lazarento lá, ele queria poder, ele queria dominar ali toda aquela região de sete povos das missões, queria casar à força a filha, digamos assim, pajé, lá do cara grandão, que era lindóia, com o filho dele, certo? Que era o mal dentro do padre, e tinha um filho no livro, galera. Então, assim, a primeira afirmativa aí, está errada, massa. Vamos ver o número dois. No canto dois, Cepé. O nome dele aqui, gente, pode aparecer tanto com S quanto com C, depende muito da edição do livro, tá legal? Mas é o mesmo cara. Lembro de uma aluna falando pra mim, uma vez, ah, professor, mas quem que é esse Cepé? Outro personagem. Então, é só variações, tá, gente? Do livro mesmo. Então, assim, no canto dois, Cepé e Cacambo, líderes indígenas, discutem com Gomes Freire de Andrade, a batalha a ser travada. Diante da impossibilidade de uma solução pacífica, ocorre o primeiro embate, no qual Cepé morre, e Cacambo, depois de muito lutar, precisa fugir com seus companheiros em direção ao interior da floresta. Gente, basicamente, foi bem resumido aqui. O segundo canto do livro tá correto. Veja, nessa segunda parte, lembra que o Cepé e o Cacambo, todo mundo lá, eles vão trocar uma ideia. Os índios são iluministas aqui, caras, vão selvagens. Eles vão falar, lá, ONU, vão brigar, vão conversar, resolver as paradas diplomaticamente e tal. É claro que os portugueses também desejam isso, certo? Assim como os espanhóis, que lá se encontravam. Mas todos eles estavam seguindo ordens, e não tinha muito esse negócio de vamos resolver a parada na amizade, entendeu? Então, nenhum deles chegou a um acordo, do Abatá aconteceu nela, o Cepé morreu, o Cacambo fugiu pra floresta, lembra? Ele sonha com o Cepé e tal. Então, assim, a ideia é que tudo que tá escrito nessa número 2 tá correto. Vamos ver a afirmativa 3. No canto 3, após atear fogo no campamento inimigo, Cacambo volta pra casa e cai prisioneiro do Padre Balda, mas consegue fugir com o auxílio dos seus companheiros, embora logo a seguir acabe morrendo na floresta junto com Lindóia, sua amada. Então, algumas coisas estão corretas e outras incorretas nessa afirmativa 3, né? De fato, ele ateia fogo no campamento inimigo porque ele sonhou com o Cepé e coisa e tal e tudo mais. Ele vai virar prisioneiro do Padre Balda, mas ele não vai fugir. O Cacambo acaba falecendo, certo? Ele acaba sendo morto, assassinado, né, cara, pelo Padre Balda. E a Lindóia efetivamente morre também, muito tempo depois, mas sozinha já na floresta, né? Então, aqui ele fala que ele consegue fugir. Não, ele não consegue fugir. Ele acaba morrendo na floresta junto com a Lindóia. Não, não é junto com a Lindóia. Então, a afirmativa 3, embora tenha algumas questões ali que estão adequadas, no geral, está inadequada. A questão afirmativa número 4, no canto 4, lembra que é o fenômeno do livro, onde tem a morte da Lindóia, o canto mais legal do livro e tal. No canto 4, no qual ocorre a famosa morte de Lindóia, Tanajura, o nome da Índia, né? Tanajura. A avó da Índia suicida é assassinada por ordem do Padre Balda, um vilão do poema. Que manda amarrá-la dentro de uma choupana para que se ateasse fogo, de modo a destruir o povoado antes que a comitiva de Gomes Ferreira de Andrade o invadisse. Então, gente, de fato, lembra, a Lindóia vai se deixar picar por uma serpente, vai morrer e coisa e tal, e o Padre Balda vai colocar a culpa na Tanajura, achando que ela, de alguma forma, sabe, influenciou a cabeça da guri e tal. Manda prendê-la, amarrá-la, certo? E assim como as bruxas ali, né? Na verdade, ele mede e tal, toca um fogo, certo? Na Oca, na casinha lá onde ela estava. Mas, na realidade, esse fogo que toca um ali não é apenas para matá-la. Na prática, o exército do Gomes Ferreira de Andrade estava invadindo a cidade, né? Sete Povos das Missões, e, cara, ele precisava fugir. Então, ela tem fogo em toda a cidade e também, é claro, onde está a Tanajura. Como ela está amarrada, infelizmente, ela não consegue fugir e, invariavelmente, né, tadinha? Ela morre, né? Olha aí, cara, que merda. Então, tá lá, a afirmativa 2 e 4 estão corretas, né? Seria, vamos para frente aqui, seria a resposta C aqui, ó. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras, legal? Gente, esse é o tipo de questão mais tradicional da Federal, sabe? Que ele assina lá afirmativas, acerções aí que estão adequadas em relação a um determinado livro ou, às vezes, a mais de um. A Federal tem muito isso, sabe? Na mesma questão, às vezes, ela fala, ah, considerando o romance Nove Noites e o romance Relato no Certo Oriente, sacou? Aí faz ali algumas afirmativas sobre os dois romances. Claro, eu peguei dois romances próximos, mas pode acontecer também de elas pegarem dois textos completamente diferentes. Pegar lá, sei lá, Casa de Pensão e, não sei, Morte de Vida Severino, entendeu? Então, não necessariamente são dois livros próximos aí, tá bom? Esse é o tipo de questão mais tradicional aí dentro do universo da Federal do Paraná. Vamos para frente, galerinha, agora na maledinha, na outra questão sobre o mesmo livro, certo? O livro Uruguai. Essa é uma questão também da Banca da Federal, todas elas são, é claro. E veja, quando caiu o Uruguai na Federal, a Federal sempre cobrou esse tipo de questão, esse padrão aí, ó. assinalar a afirmativa correta, né? Então, tem quatro afirmativas, ó. De novo, aqui tem as respostas e tal, né? E quais estariam corretas, beleza? Vamos olhar o leitinho, então, de novo, ó. Na número um, ele fala assim, ó. O contexto histórico trabalhado no poema de Basílio da Gama é fundamental para seu entendimento, né? Então, ele quer que você considere as afirmativas e depois, ó, assinar aquela que está correta lá, né? Enfim, essa é o enunciado lá que está para frente. Então, até aqui está certo, né? O contexto histórico é fundamental. A descentralização do poder colonial protagonizada pelo Marquês de Pombal e a disputa de territórios coloniais entre Espanha e Portugal mediada e pacificada pelos jesuítas na segunda metade do século XVIII. Então, moçada, na real, olha só, o Marquês de Pombal ele está descentralizando o poder, né, colonial. Mas não há uma disputa de territórios, certo, entre Espanha e Portugal porque houve um tratado, um tratado de Madrid, certo? E os índios, os índios, não, desculpa, os jesuítas não estão pacificando coisa nenhuma, pelo contrário, eles estão indignados, certo, com a questão de que alguns territórios que pertenciam à Espanha, né, passarem para Portugal e vice-versa. Então, a afirmativa 2 está inadequada, está imprecisa do ponto de vista histórico. A afirmativa 2, ó, ao longo dos cinco cantos do Uruguai, compostos em beca-sílabos sem rima, isso é bem importante, você realmente tem versos chamados de heróicos, deca-sílabos, porém, eles são versos chamados de versos brancos, isto é, sem rima. Podemos perceber a marca da epopeia na narração da guerra e dos feitos dos heróicos portugueses e a presença da sátira na caricatura dos jesuítas, particularmente na figura do padre Balda. É de fato, né, gente, isso aqui que está na afirmativa 2 resume bem tudo aquilo que aparece e acontece dentro do livro. Perfeito. A 3, ó, o grande destaque dado aos índios e a defesa de sua terra, a exaltação lírica da natureza, a centralidade do para-amor-morte presente na relação lindóica-câmbio, deram ao poema do Basílio da Gama lugar de inaugurador do romantismo. Pronto, ó, aí estava tudo certo, né, mas aí quando ele fala inaugurador do romantismo, não, né. O primeiro livro publicado dentro do romantismo foi um livro do Gonçalves de Maranhães lá no ano de 1836 chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Legal? A última, ó, para narrar acontecimentos reais da ação de portugueses e espanhóis na disputa dos territórios delimitados pelo Rio Uruguai, que hoje correspondem ao noroeste do Rio Grande do Sul e ao norte da Argentina, Basílio Legão é o meu cuidado de inserir apenas personagens ficcionais no seu poema para não se comprometer. Na verdade, não, né, gente. Lembre, o próprio general Gomes Ferreira de Andrade desistiu de verdade, o general Catânio, que era espanhol, também, o Cepete Aranissu, que é o índio, que é o grande guerreiro, o corajoso, o amigo do Cacamo, também existiu. Então, não, não tem só personagens ficcionais. Existem personagens reais também. A afirmativa 1, 3 e 4 estão inadequáveis e, portanto, apenas a 2. É a certa letra B. Aqui, ó, somente a afirmativa 2 é a verdadeira. Legal? Viu só? O Uruguai é um romance, é um poema simples. A Federal não tem cobrado, gente, nos últimos anos, muito esse livro. Então, nas duas, uma. Ou ela vai seguir essa mesma tendência e não vai cobrar, o que eu acredito mais, ou então, vai aparecer alguma questão que envolva o Uruguai. Eu acho que ela vai privilegiar outros textos, como o Sagara, e tal. Tá legal? Mas, enfim, tá aí algumas questõezinhas pra você se ligar nessa grande obra que foi aí, que é também, a Epopeia do Uruguai. Beleza? Vamos à frente, então, meu lindo e minha querida. Vamos falar agora do livro Últimos Cantos, do grandioso escritor Gonçalves Dias, publicado lá em 1854. Obra essa pertencente, galerinha, ao período literário do romantismo. Período esse que é, você sabe, bem importante na história da literatura humanidade, da literatura mundial, da literatura europeia, americana, brasileira, em qualquer lugar. Aqui no Brasil houve três fases na parte da poesia e a primeira delas era a fase chamada de Indianista, que é exatamente essa aí, trabalhada pelo Gonçalves Dias. No livro Últimos Cantos, o livro tem três partes, a primeira dela fala de poemas ligados ao índio, a terra brasileira e a exaltação da nossa nação. A segunda parte, bem longa, tem poemas diversos que falam sobre os temas mais comuns do romantismo, amor, morte, evasão, fuga da realidade, sentimentalismo exagerado, e assim por diante. E a última parte, composta por apenas três poemas, é uma parte na qual há poemas mais líricos, poemas mais, digamos assim, filosóficos. Legal? Vamos lá, Validinho então, meu querido, minha querida, nessa primeira questão aqui. Ele fala lá, sobre o livro Últimos Cantos, de 851, de Gonçalves Dias, o que está certo afirmar aqui. Então ele está falando assim, algo que está correto. O que está correto? Vamos lá então. na letra A, na afirmativa A, trata-se de uma obra póstuma. Cara, aí a gente já começa, enfim, nem precisa ler o restante da questão. Uma obra póstuma, na realidade, não é póstuma, certo? Ela começou a ser escrita em 1851, ele acabou em 52, para 53, ele publicou em um livro, em 54 apenas, e foi no ano que ele faleceu. Mas então, a obra não é póstuma. Ele publicou primeiro, até inclusive, foi bem, bastante elogiado e tal, e acabou morrendo mais para frente. Então não, galera, não é póstuma não. Na B, o eu lírico do poema Leito de Folhas Verdes, que é uma mulher, lembra, que está cantando lá pelo seu marido, a verdade, canta as suas núpcias com jatir, guerreiro timbira, simbolizando a origem do povo brasileiro. Então, galera, ele não fala no poema se ele é um guerreiro de qual etnia, se é timbira, se é aimoré, se é tupi-guarani. Além disso, não se fala sobre a origem do povo brasileiro. No poema Leito de Folhas Verdes, fala-se sobre saudades, fala-se sobre ausência, sobre solidão, sobre outros temas, portanto, a afirmativa B está inadequada. A letra C, o poema Canção de Bug Jargal pode ser considerado modelo da poesia indianista, pois o autor, como era uso na época, aproveitou-se muito de termos e expressões das línguas indígenas. Aqui, a Federal está jogando com a ideia de você conhecer o livro. Veja, existem apenas sete poemas na primeira parte do livro, certo? A Mangueira, Se Divergir Denta de Pedra, Leito de Folhas Verdes, Marabá, Iju Capirama, e tantos outros. Nenhum desses poemas se chama Canção de Bug Jargal. Então, se você lembrasse ali que na primeira parte do livro, a parte que fala dessa poesia indianista, esse poema não existe, então você já associaria a ideia de que esse poema não é indianista. Ele só pode estar na segunda parte do livro, portanto, a afirmativa C estaria errada também. Beleza? Lembre certinho da organização. A Federal curta essa ideia de você ter lido efetivamente o livro, de você conhecer a maneira como ele está organizado. Vamos ver a letra D. A musicalidade do poema Iju Capirama, lembre que essa palavra, Iju Capirama, galera, ela não está escrita em língua portuguesa, ela está escrita em Tupi-Guarani, em Iguatu, na realidade, e significa aquele que merece morrer. Tá legal? Então, esse poema aí, a musicalidade, está fortemente relacionada à construção dos eventos narrados pelo lírico, que na última parte afirma ter tido conhecimento da história por meio de um velho índio. Gente, é exatamente isso, o poema vai mudando as questões rítmicas conforme ele vai ficando mais dramático, mais intenso, ou mais tranquilo, mais magioso, entendeu? Então, é interessante observar como o Gonçalves Dias faz isso. No poema, a afirmativa D está certa, de fato, a última, ele fala que ele rompe com a tradição clássica. Galera, o Gonçalves Dias não rompeu com tradição nenhuma. O romantismo, de forma geral, fez isso, mas o Gonçalves Dias não. O Gonçalves Dias abraçou a tradição clássica, legal? Ele queria fazer um poema mais elaboradão. Então, a afirmativa E está errada, está certo? A C é B, A, I nem, então, só pode ser aí a resposta da letra D. Perceba que esse tipo de questão não é tão comum assim na Federal. Quase sempre eles trazem aquela ideia de analogias entre obras, de afirmativas, número 1, 2, 3, 4, de preencher verdadeiro e falso. A Federal gosta de aumentar, digamos assim, as questões da literatura. Esse tipo de questão mais direta, tipo, olha, o livro do cara, assinado que está certo, não é tão comum na prova. Embora, como você mesmo esteja percebendo aí, também faz parte do contexto aí da Federal do Paraná. Beleza? Vamos pra frente agora, galerinha, olha só, essa aqui é uma questão na qual eles trouxeram um poema, tá certo? Olha só, o título do poema era esse daqui, Urge o tempo. Gente, esse é um poema que não está na primeira parte, portanto, não é um poema que vai falar sobre questões ligadas, sei lá, a indianismo, a natureza, algo bucólico, né? Aí ele começa ali assim, nove incessantes asas impensáveis, o tempo fugitivo, atrás não volta, do Alexandre de Gusmão, esse trechinho ali. Aí ele começa, Urge o tempo, os anos vão correndo no mudança eterna, aos seres a fadiga, o tronco arbusta folha flor, o espinho que envive e que vegeta vai tomando aspectos novos, nova forma, enquanto gira no espaço e se equilibra a terra. Tudo se muda, tudo se transforma, o espírito, porém, como centelha que vai lavrando, solapada e oculta, até que enfim se torna incêndio e chamas quando rompe os adragios morredouros, mas, claro, brilha e aos céus consigo arrasta quanto sentiu, quanto sofreu na terra. Tudo se muda aqui, somente o afeto que se gera e se nutre em almas grandes não acaba nem muda, vai crescendo com o tempo avulta, mas aumenta as forças e a própria morte o purifica e a linda. Se melha estátua erguida entre ruínas, firme na base intacta, ainda mais bela depois que o tempo arrodeou de estragos. Então, daí, ele está falando basicamente sobre a passagem do tempo, aquela ideia de que tudo muda, exceto a própria mudança que é a única que permanece, certo? Meio, enfim, aqui, filosofia grega o troço. É por aí, então, que ele está escrevendo o seu poema. Vamos dar uma olhadinha agora na afirmativa. Então, veja, essa aqui é uma questão de interpretação de textos, não é questão de literatura, certo? Ele pediu o poema e pediu para você interpretar o poema. Basicamente é isso. Então, com base no poema, assinale o que está certo, está vendo? Com base no poema, o que está escrito lá onde você acabou de ler, certo? Naquele poeminha que a gente acabou de ver aí. Então, vamos lá, na letra A. O eu lírico aborda, apesar de ser um poema romântico, a tópica arca do carpe diem, lembra que significa goze o dia, deve-se aproveitar o momento presente. Então, ele não fala de aproveitar o momento. Na realidade, ele está refletindo sobre como essa passagem do tempo torna as coisas talvez ainda mais belas, tipo uma estátua, como ele fala no final do poema. Ah, que ficou ainda mais bonita pela carcomissão do tempo ali, legal? Então, não. Ele não fala do carpe diem, né, dentro do texto. Tá legal? Letra A incorreta. A letra B, ó. O eu lírico aborda o tema dos efeitos causados pela passagem do tempo. Isso é verdade. Tanto os seres vivos como o afeto e a alma são transformados pela rotação do planeta. É, aí exagerou, né, galera? Ele não fala da rotação do planeta, né, cara? Certo? Ele fala da passagem do tempo, velho. Ah, é, mas a passagem do tempo está acontecendo pela rotação do planeta. Não, tudo bem, gente. Beleza, tal. Mas, assim, dentro do poema, ele não associa uma coisa à outra, entende? Ele não usa essa metáfora. Portanto, a letra B, convenhamos, né? Ela é uma supergeneralização do que está escrito dentro do texto. A letra C, ó. O eu lírico aborda o tema da imortalidade da alma. É, aí também já é meio forçar a barra, né? A passagem do tempo age sobre a alma do mesmo modo como age no mundo físico, né? Ele traz um trecho. A mais clara o brilho e a os céus consigo arrastar quanto sentiu e quanto sofreu na Terra. É, dá até pra dizer que é a alma, mas acho que é mais a questão espiritual, assim, saca? A ideia de, né, você mesmo depois de morto ainda assim estar sujeito, digamos, a essa passagem do tempo e a como o tempo te marcou de alguma maneira, né? Então, não dá pra dizer que a imortalidade da alma é o tema do poema, certo? E sim a passagem do tempo mesmo, que interfere até mesmo nessa questão espiritual. Então, não, a letra C também é uma generalização aí. A D, ó. O Elvírio que aborda o tema da passagem do tempo, certo? E seus efeitos transformadores, certo? De acordo com a perspectiva poética, o afeto parece se salvar desses efeitos. Ele fala, ó, tudo se muda aqui. Somente o afeto não acaba nem muda. Ah, poeta romântico, né, cara? Ah, o afeto, o amor, né? Isso aí não muda, cara. De fato. Ele falou isso no poema. Tá aí o trechinho, no poema inteiro você viu isso também. Efetivamente, o que tá escrito no poema e tá escrito na letra D são compatíveis. Então, a letra D tá certa mesmo. Olha a última, a letra E, ó. O eu lírico aborda o tema da mutabilidade do afeto. Nada. Isso aqui vai contra o que a gente acabou de ler na letra D, né? O afeto não muda, ele não se muda, né? Ele permanece, ele não se acaba, e assim vai. Então, veja, a Federal, às vezes, não é comum, mas às vezes, traz textos, certo? Bastante extensos até, para a prova, e faz cobranças, galerinha, sobre questões ligadas a literalmente interpretabilidade. Sacou? Então, você precisa interpretar determinados trechos, entendê-los dentro de um determinado contexto e compreender como essas relações se estabelecem, criando, portanto, algum tipo de aspecto mais crítico, né? Sobre aquele texto. Então, se liga, ó. Pode ser que em últimos cantos caia. Nas últimas três provas da Federal, gente, a Federal não cobrou em últimos cantos. Eu acho que eles não vão cobrar também, sabe? É uma obra, na realidade, eu acho que é uma téssima escolha, assim, da Federal, em termos de obra literária. Sacou? É uma obra muito difícil de ser cobrada, né? É muito difícil de ser, efetivamente, contemplada dentro das questões do vestibular, porque senão você acaba, digamos assim, entre aspas, gastando uma questão inteira apenas para falar, como nesse caso aqui, de uma interpretação de textos. Entendeu? Não é nem uma questão de literatura, efetivamente. De qualquer forma, lembre da organização do livro, das características do Gonçalves Dias. É importante saber quais são os poemas que fazem parte da primeira parte, tá ligado? quais são os nomes desses poemas. Vocês viram que a Federal curte cobrar isso, já cobrou em outras questões também. Beleza? Então é isso aí, gente boa. Vamos pra frente agora. Vamos agora pular aí, ó. Já para o final do século XIX, começo do século XX, né? Temos, então, aqui agora um romance chamado Casa de Pensão do escritor Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, galera, que foi o mais importante nome do naturalismo brasileiro, certo? Lembre que o naturalismo, ele está muito ligado àquela palavrinha Determinismo, que envolve a ideia de que o homem, ele tem três forças as quais influenciam decisivamente a sua vida e das quais ele nunca consegue fugir. E quais são essas três forças? O meio social, o momento histórico e a raça, legal? É bem preconceituoso, eu sei. Mas era a ideia da época lá do tal do Hipólite Tem, tá legal? Todos os romances, galera, do naturalismo, de alguma forma, em maior ou menor geral, vão ter teses deterministas. No caso desse daí, Casa de Pensão é um romance que fala de uma pensão num local, num lugar, né? Então, é um romance que engloba, envolve o meio como um elemento influenciador e determinante para o desenvolvimento das personagens. Massa? O livro foi publicado, galera, no ano de 1884 e faz parte da trilogia, digamos assim, do Aloysio Azevedo, certo? Que são obras naturalistas bem importantes. O primeiro deles foi publicado em 81, chamado O Mulato, o segundo é justamente Casa de Pensão, e o terceiro foi publicado em 1890, chamado O Cortiço, o grande romance desse escritor. Bacana? Não pra frente, então, eu mando uma dica e uma questão. Olha só, o romance Casa de Pensão, galera, lembrem-lhe, em linhas bem gerais, retrata a história do amâncio, né? Tem a ver com aquela ideia, daquela perspectiva de um menino que se deteriora, que se degrada por um ambiente degradado também, mas, acima de tudo, é um romance que retrata a forma como as pessoas são interesseiras, mesquinhas, gananciosas, certo? E, como isso, claro, acaba tendo um desfecho fatalista dentro da história. Então, ele fala aqui assim, o romance Casa de Pensão, da Luísa C. Veda, é tradicionalmente considerado como pertencente à estética naturalista, certo? Então, ele é um romance do naturalismo, é isso que ele está falando, né? E, sobre isso, então, é correto afirmar o quê? O que está certo aqui acerca dessa perspectiva de ser este um romance naturalista? Vamos dar uma olhada, então. na afirmativa A. As personagens são sempre remanescentes do meio rural. Então, galera, aqui a gente já tem uma incorreção em relação à história, uma vez que, tudo bem, existem várias personagens que, de alguma maneira, estão efetivamente envolvidas com esse ambiente rural, como o próprio Amâncio, certo? A Lúcia e outras tantas, mas, assim, não são sempre, né? Existem tantas outras que vieram de grandes cidades, até de Europa e tal. Então, não, a letra A está incorreta já. A letra B, ó. A heroína do romance é concebida como um ser angelical e, ao mesmo tempo, demoníaco, resgatando, no final do século XIX, as convenções do amor cortês. Ele parece que está definindo, nessa letra B, aqui, o romance senhora do José de Alencar, né? Mas, não, galera. Primeiro que a heroína do romance nem existe, até porque o romance tem um herói, não uma heroína. O nome dele é Amâncio de Bastos e Vasconcelos, certo? Um menino rico lá do interior do Maranhão, que vem estudar na cidade de Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, certo? Ele tem um par romântico, isso é bem verdade. A Amélia, né? Irmã do João Poqueiro. Mas ela não chega a ser a heroína do romance, gente. Ela é uma personagem secundária, assim como são secundários todos os outros personagens, tirando, talvez, o João Poqueiro, que seria equivalente ao antagonista, certo? Do tal do Amâncio, né? Então, não. A letra B já está errada, porque o romance nem sequer tem uma heroína, embora tenha personagens femininas importantes. A letra C, ó. O narrador apresenta-se claramente na primeira pessoa do singular. Pronto, aqui já matou a questão, né, gente? Lembre, no naturalismo e no realismo era muito comum usar a terceira pessoa, embora, é claro, tenham existido romances que foram escritos na primeira pessoa. O próprio Machado de Assis, por sinal, que era um escritor do realismo, escreveu as suas mais significativas obras na primeira pessoa. Memórias Póstumas, Brascubas, Dom Casmurro, Kikas Morba, são todos escritos na primeira pessoa. Mas, assim, no naturalismo, isso já é mais em comum. Mas, e o tal do Aloysio Azevedo, ele costumava escrever na terceira pessoa, como é o caso do caso de detenção. Galera, romance é na terceira pessoa, hein, lembre? É um narrador heterodiegético que não participa da história e é onisciente, ele sabe de todos os fatos. Ele meio que conta a história panoramicamente. Tudo bem? Vamos ver a letra C. A letra D, então. O meio social é preponderante, ou seja, é essencial, é imprescindível, visto que sua influência é decisiva na conduta e na formação do caráter das personagens. Ah, já viste a lascivia que domina a protagonista da obra? De fato, gente, a parte da lascivia está muito vinculada com esse caráter do personagem é efetivamente influenciado por esse meio social. Então, essa lascivia, esse meio social, eles são frutos, eles são consequências desse ambiente degradado, deturpado, extremamente imoral e absolutamente desestruturado, efetivamente, que leva o Amancio a se tornar um cara ainda pior, digamos assim, do que ele já era. Ele não era ruim, ele não era mal, ele não era um cara sem caráter, mas ele tinha também, é óbvio, essa lascivia, essa questão, enfim, de quase um personagem que apenas pensa naquilo, entende? E isso é a ruína dele, dentro do romance e no fim das contas. A letra D, então, está certa, a galera está correta, o meio é decisivo e influencia o caráter das personagens. A letra E, a família é apresentada como uma entidade sagrada, protegida dos riscos iminentes que determinados comportamentos desviantes podem provocar. É, de fato, tem esse caráter de sacravidade, sabe, envolvendo a família, né, mas ela não é protegida desses comportamentos desviantes, pelo contrário, a própria família, às vezes, é o epicentro desses comportamentos, como acontece na própria família do João Coqueiro. A esposa dele, a Madame Brizar, a irmã dele, a Amélia, são pessoas inenarravelmente ruins, certo? Então, assim, dentro da família acontece a questão. A letra E, então, está equivocada. Percebeu? É uma questão simples, né, mas ao mesmo tempo demanda de você uma análise mais pontual sobre o romance. Vamos nas seis aqui, olha só, essa daqui também, clássica da Federal do Paraná, ele traz algumas afirmativas e pede para que você assinale aquelas que são verdadeiras ou falsas. É tipo aquela que ele pede para você assinalar quais são certas, corretas ou incorretas, quando ele traz o número dos afirmativos. É basicamente a mesma coisa. Vamos lá, então. No livro Caso de Canção da Luiz Ezevedo, o encho principal da intriga é a relação Amâncio-Amélia. Relação essa que? Então, ele vai falar aqui sobre a relação do Amâncio com Amélia. Vamos lá. Na primeira aqui. Essa relação revela a mulher ainda em conformidade com os princípios românticos, idealizando o sentimento de amor, contrariando, assim, os interesses daqueles que a rodeiam. Então, gente, não tem conformidade com princípios românticos, né? Não tem amor idealizado aqui, certo? Na prática, galera, o único sentimento que move os personagens é o desejo pragmático, ou seja, o desejo pontual, se ele pede alguma coisa para si. No caso do Amâncio, o desejo dele é o sexo, ele deseja a Amélia, ele deseja tê-la, certo? No caso da Amélia, o desejo dela é enriquecer, acender socialmente, sacou? Então, não existe amor, não existe uma relação que esteja envolvendo algum sentimento na prática, e sim os atendimentos aos desejos pessoais, do interesse, a mesquinhez das personagens. A primeira é falsa, portanto. A segunda, essa relação permite a análise de uma coletividade que se coloca em torno de interesses exclusivamente materiais. Eu acabei de falar isso na outra afirmativa, né? Interesses exclusivamente materiais. Verdade, cara. As pessoas tinham interesses apenas materiais, seja quais forem. A Amélia tinha interesses no dinheiro, o João Coqueiro na posição social, mandando-me brisar numa vida mais confortável, o Amâncio em atender os seus anseios carnais, entendeu? Então, cada um deles desejava algum material que pudesse ser tocado, que fosse palpável, efetivamente. E a letra B aqui, enfim, essa minha afirmativa, mostra isso. Vamos ver a terceira. A relação Amâncio-Amélia desencadeia o destino trágico da personagem protagonista. Aqui não precisa ler mais, né? Não é a personagem protagonista, galera. É o personagem protagonista. Certo? Então, assim, de fato, ele pode falar isso, mas assim, ele fala determinando o seu processo de degradação iminente. Quando ele fala esse da personagem, muita gente marcou isso errado na época da prova na Federal do Paraná, certo? Mas assim, galera, a palavra personagem, ela é uma palavra de gênero feminino, certo? Então, eu posso falar assim, o Amâncio, ele é uma personagem importante na história. E tá certo, tá ligado? E de fato, ele tem um destino trágico, porque ele é assassinado pelo João Coqueiro, e esse destino trágico foi determinado pelo processo de degradação iminente, ou seja, pelo constante, recorrente e imparável processo, certo? De desestruturação no qual ele se enfiou ali quando ele entrou na pensão do João Coqueiro. Então, a terceira afirmativa também está certa. Legal? Ah, cuidado, a personagem ali, ah, é o personagem, mas a personagem, não é ele que morre e tal. Galera, a palavra personagem, ela é feminina também, tá certo? Ela é uma palavra, não um substantivo feminino. Então, portanto, dá para colocar isso como correto. A última, possibilita, essa relação da moça da Amélia, a descrição de suas personalidades, reverendo suas traquezas, taras e patologias, como é própria da tendência naturalista. De fato, através desse casal, a Luísa Azevedo acaba falando de aspectos relacionados à psique humana. ele acaba analisando a própria condição social da realidade cultural do Brasil no século XIX e, principalmente, ele faz uma análise muito interessante do próprio ser humano, sacou? Dentro desse contexto aí de degradação, certo? De moralidades e todos os outros problemas através da lógica do naturalismo. Verdadeira novamente, tá certo? Então, ficaria salsa primeiro, verdadeiras as seguintes, certo? Legal, galerinha? Tranquilo? Então, essa é uma questão também bastante simples, bastante fácil, não é mesmo? O romance Casa de Pensão não é um romance tão cobrado assim. Até aqui, gente, nas obras que nós falamos até agora, O Uruguai, do Vasílio da Gama, Últimos Cantos, do Gonçalves Dias, e Casa de Pensão, do Olhos Azevedo, essas obras não caem com muita frequência, certo? Essa que eu vou falar agora, por outro lado, Clara dos Anjos, cara, do Lima Barreto, lá de 1948, né? Foi publicado em 1948 o livro, mas ele foi escrito lá no início do século XX, legal? O Lima Barreto é talvez o principal nome do Prêmio do Livro Brasileiro. Esse livro cai um monte na Federal. Quase todas as provas, as últimas provas da Federal, porque a lista de livros se manteve por conta da pandemia e tudo mais. É bem provável, para não dizer bem provável, é com certeza absoluta, a próxima prova da Federal é trocar aí muitas dessas obras, né? Então, assim, esse romance do Lima Barreto, gente, é um romance extremamente importante, sabe? E é muito relevante do ponto de vista social também, por isso cai com bastante frequência na prova da Federal aí. Vamos lá então, vamos ver a primeira questão aqui, aquele esqueminha clássica da Federal, ele fala aqui sobre o romance Claro dos Anjos de 1948, do Lima Barreto, considere as seguintes afirmativas, certo? E dali para frente, olha só, ele traz então quais estariam certas, erradas, assim por diante, beleza? Vamos lá então, na primeira, narrado em terceira pessoa, isso aqui, gente, é verdade, o romance é narrado em terceira pessoa, o romance aborda a temática da moça pobre, Claro dos Anjos, que é desencaminhada por um rapaz, Cassie Jones, levando-a a constatar a fragilidade social da família dela, tanto que ela termina o livro dizendo, nós não somos nada nesta vida e tal, falando para a mãe dela. De fato, gente, essa primeira afirmativa está correta, considerando aí a história do livro, não é? Então, número um, certinho, cara, manda ver, essa afirmativa adequada. A número dois, a linguagem entregada pelo narrador, para contar a triste história, opa, desculpa, passei sem querer, para contar a triste história, declara, incorpora registros linguísticos coloquiais, trazendo para dentro do romance o modo pelo qual aquele universo social se relaciona com a língua portuguesa. De fato, gente, essa temática da linguagem era muito comum para os escritores do pré-modernismo, tanto que o Lima Larreto, o Monteiro Lobato, o próprio escritor que escreveu a obra chamada Os Sertões, ou o Cristo da Cunha, enfim, outros grandes escritores também, eles vão falar aí bastante sobre a temática da linguagem e como ela reflete e limitiza elementos da realidade social brasileira. A segunda afirmativa, então, está certa também. A terceira, o processo de sedução declara por Cassie Jones revela uma forte tensão social entre a aristocracia local, representada pela família do sedutor, e a classe trabalhadora, representada pela família do Carteiro, Joaquim dos Anjos. É, dá até para falar da classe trabalhadora, eu concordo, mas aristocracia não, né, gente? O tal do Cassie Jones não era aristocrata, certo? O cara não era da classe social, ali dos nobres ou coisa parecida, isso nem existia mais no Brasil nessa época. Então, não, está errada essa afirmativa três aí. De fato, ele era mais rico do que ela, isso é verdade. A quatro, apesar da educação baseada no desenvolvimento cognitivo e emocional, Clara dos Anjos é corrompida pelo meio social no qual ela vive. O gosto de seu círculo social por modinhas, o pai dela, inclusive, vendia, lembra, canções, modinhas e tal, a leva a conhecer o sedutor Cassie Jones. Então, gente, não dá para dizer que ela é corrompida pelo meio social na prática, ela é corrompida, ela nem é corrompida na prática, mas, enfim, essa corrupção de valores que acontece, ela é tida como verticalizada. Os próprios pais não educam efetivamente seus filhos e essa falta de educação para a vida os torna dependentes de um sistema absolutamente opressor e exploratório, que é o que acontece com a Clara dos Anjos. Então, não, não dá para dizer que ela é corrompida pelo meio social. Se isso fosse verdade, esse romance seria naturalista, né, gente? Seria um romance do período literário anterior ali. Então, estão certas e corretas as afirmativas 1 e 2. Então, a resposta é a letra B ali, ó, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Legal? Questão fácil, né, cara? Sobre aí a Clara dos Anjos dentro do contexto da Federal ali do Paraná. Legal? Vamos para a questãozinha número 8, olha só. Aqui, então, ele fala, veja lá o iniciado, aquilo que é incorreto. Esse é um tipo de questão que a Federal tem acostumado a fazer mais, sabe? Se você observar aí as últimas provas da Federal, as quatro últimas provas, mais ou menos, você vai ver que pelo menos uma das questões, galera, da prova de literatura teve esse padrão, sabe? Esse patamar de cobrança. Eles trazem, então, quatro afirmativas verdadeiras e uma falsa, certo? E, claro, pedem para que você assinale justamente essa afirmativa falsa. Vamos lá, então. Na primeira, ó, Cassie Jones é um rapaz de família pertencente à elite carioca urbana, não possui uma profissão definida, gasta grande parte de seu tempo e uma vida boêmia e tem por hábito seduzir moças inocentes e pobres para depois abandoná-las à sorte, como acontece com Clara dos Anjos. Legal, gente? Então, o problema dessa primeira afirmativa é falar que ele pertence à elite carioca urbana, né? Ele não pertence à elite, gente. Ele é rico, ele tem dinheiro. É, rico eu acho que é meio exagerado, porque, assim, o que a gente tem de parâmetro, de comparação dentro do romance é a vida da Clara, é a família dela, o subúrbano da vida e tudo mais, toda aquela questão de exclusão social. E, portanto, fazer essa comparação com a Clara dos Anjos torna o tal do Cassie Jones um cara grínquo, né? Um cara cheio de grana. Mas ele não é da elite, certo? Essa primeira afirmativa já é meio que forçar a barra, sabe? Falar que ele é um cara da elite carioca. Vamos ver a letra B, ó. A obra de Lima Barreto demonstra uma preocupação forte em refletir sobre o processo de urbanização implementado no início do século XX no Rio de Janeiro. De fato, e o romance Clara dos Anjos pode ser tomado como um bom exemplo dessa preocupação, já que a narrativa se concentra nos subúrbios cariocas e nos dilemas de seus habitantes, em especial na integração do pobre e do negro à sociedade brasileira. Essa daqui, indubitavelmente, está correta. Ele faz um bom resumo, digamos, de cunho mais geográfico e geopolítico do romance do Lima Barreto, um cunho mais topo analítico, no desenvolvimento da trama é possível perceber uma atenção especial, ainda que não exclusiva, sobre os hábitos musicais das personagens, modinhas, pautas e tal, e a relação do homem pobre com a cultura letrada, certo? De fato, o Lima Barreto curte muito a música. Ele era um cara que tinha um apreço bastante significativo por isso, inclusive, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, isso também aparece e tal, mas de verdade, isso também é presente no romance. O próprio pai da Clara, dos Anjos, o Joaquim, é um cara que tem esse, apreço pela cultura letrada, embora ele mesmo não seja um homem culto, porque não pode ser, um homem pobre, precisou trabalhar desde cedo, é negro e tal. Na letra D, Clara dos Anjos, romance publicado postulamente, pode ser compreendido como a narrativa do destino básico e coletivo das moças negras na sociedade brasileira, como sugere, aliás, a epígrafe escolhida pelo autor a partir de um texto do historiador João Ribeiro. Olha que legal, aqui eles citam tanto a epígrafe do livro, quanto o fato desse ter sido um romance publicado postulamente. Efetivamente, galera, a epígrafe do livro que exalta aquela percepção de inferiorização das mulheres negras na sociedade brasileira e tal, e junto a isso o fato de o romance ser publicado postulamente, colocam essa afirmativa como correta. A última, o narrador do romance é onisciente intruso, isto é, ele meio que comenta a história, ele critica, claro, os anjos e tal, isto é, não só tem um conhecimento amplo sobre as personagens e os eventos, como apresenta o sentimento dessas mesmas personagens e tece comentários por vezes avaliativos sobre costumes e atitudes desenvolvidos na trama. Isto aqui é super mega verdade, então, efetivamente, a letra A era a resposta certa, porque ele mandou a gente marcar a errada, e o tal do Cassie Jones não é da elite carioca, um monte de gente marcou essa questão aí, como certa, galera, no dia da prova lá na federal, e aí a galera veio, mas o cara não era rico, coisa e tal, não sei o que, mas veja, gente, em nenhum momento no romance você fala que ele é da elite, que ele é milionário, sacou, que ele é um cara nossa, super influente, ele tem grana, o pai dele é advogado, tem um bom emprego, não sei o que lá, eles moram num bairro legal, assim, comparando a realidade dele com a realidade da Clara dos Anjos, é claro que, pô, ele vai ser um homem muito rico e tudo mais, mas ele não é da elite, o romance não diz isso, letra A é errada, legal? Mas aí, terminamos então o romance Clara dos Anjos e com isso entramos no século XX da literatura brasileira, a século XX, no qual tem três obras catalogadas, além dessa aí, Clara dos Anjos, temos também Morte e Vida Severina do João Cabrado Mano Neto e Sagarana do João Guimarães Rosa, além, é claro, do romance lá chamado Relato no Certo Oriente do Milton Ratum, beleza? Vamos lá então falar aqui agora, gente boa, do Morte e Vida Severina, a única festa de teatro, do certo, catalogada no vestibulário da Federal do Paraná. Esse romance, essa peça teatral pertence ao João Cabrado de Belo Neto, escritor aí da terceira geração modernista no Brasil, conhecido também como geração de 45. O livro foi publicado em 1956, embora tenha virado de fato peça teatral, tenha sido encenada no teatro pela primeira vez, somente no ano de 1966, dez anos depois, pelas mãos lá do Chico Buarque, né? Gente, esse é um livro curtíssimo, ele deve ter umas 30 páginas, dependendo da edição, talvez até menos. Então é um livro bem direto, bem objetivo e super importante, legal? Que conta a história de um retirante no outro destino aí. Vamos lá, vamos dar uma ledinha na primeira questão, número 9, galera, certo? Ele fala aqui, então, para você assinalar a alternativa que está certa, de acordo, é claro, com o livro Morte e Vida Severino. Então vamos na letra A, ele estava falando para marcar a certa. Severino retirante, de quem emana a narração de sua jornada, pode ser encarado como uma voz lírica específica, que tenta contar sua história individual, história essa, que não se confunde com a de outros severinos. Pois é, quando tinha o específico ali eu já vi que estava errado, galera, porque assim, o Severino, no início do livro ele até fala que ele se chama Severino e todos os outros também, porque todos têm a mesma vida e a mesma morte severina, que é a vida que se morre de velhice antes dos 30, que se morre de emboscada antes dos 20, que se morre de fome um pouco por dia. Nossa, genial, né? Então, não. A letra A está errada. A B, ó. Na conversa com a mulher à janela, que é logo o início da história ali, Severino, cuja intenção era interromper a jornada para trabalhar, descobre que as opções de trabalho naquele local não contemplam seus saberes, agricultura, pecuária, pois a única profissão possível é a de rezar e encomendar as almas. Ou seja, a rezadeira lá, a mulher que fala com ele diz que o único ofício que compensa cultivar ali é a morte, certo? Rezadeira, enfermeiro, cordeiro e tudo mais. De fato, a letra B está certa. A letra C, ó. Logo ao início desse alto de Natal, encontrar dois homens carregando um defunto, Severino descobre que ele havia morrido de fome. Não. Esse cara que morreu logo no início da história, morreu de morte matada, morreu de emboscada, morreu de tocaia, morreu assassinado, portanto, a violência é tão comum, infelizmente, nesse ambiente. A letra D, ó. Ao chegar ao Recife e escutar sem querer a conversa entre dois coveiros sobre suas condições de trabalho, Severino confirma sua ideia inicial de que no litoral a vida dos retirantes se prolonga. Na realidade, não, né, gente? Os retirantes morrem, certo? Quando chegam em Recife. E os coveiros falam exatamente sobre isso. Então, não. A vida não se prolonga. Ela se abre via. Eles vêm procurando a sua morte, dizem lá os coveiros. Na última afirmativa, depois de presenciar o nascimento do filho de José, mestre carpina, carpinteiro, morador de um mocambo às margens do rio Capibaribe, Severino percebe a miséria que envolve todo o povo, mas recebe a notícia do nascimento com alegria e chega a conclusão que não vale a pena lutar pela vida. Não, né? Ele chega a alguns anos que vale a pena lutar pela vida, mesmo que seja essa uma vida severina. Certo, gente? Então, não, né? A letra E incorreta. A letra B de bola seria a afirmativa adequada. Se você conhece um pouquinho do enredo, manja um pouquinho da história, como a gente falou nas nossas aulas anteriores, eu tenho a absoluta convicção de que você consegue entender legal e compreender bacanamente todas as afirmativas da Federal do Paraná. Vamos ver mais uma questãozinha aqui, agora falando sobre um trechinho. Eles trouxeram então um trecho do livro, olha lá. Ele fala aqui que é um trecho bem no finalzinho do poema. Ele fala lá E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio que também se chama vida. Vê-la fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar com uma pouca e nova vida explodida mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severida. Genial, né? Esse final aí do texto do João Cabral. Bom, sobre a obra do autor observe as afirmativas abaixo e indique aquela é claro, né gente? Que está certa, legal? Então vamos lá. Primeiro, o poema Morte e Vida Severina é um exemplo de metapoesia característica da produção poética do autor. Então, gente, nesse poema de fato essa é uma característica comum na obra do João Cabral de Moneto. Essa ideia de você trazer elementos metapoéticos refletir sobre o próprio ato de escrever a poesia. Mas Morte e Vida Severina não é um desses exemplos, tá certo? Morte e Vida Severina não é um poema metapoético. Então está errado, a primeira. A letra V. Podemos observar acima marcantes características da poesia de João Cabral de Moneto. Estrutura rigorosa, linguagem seca, textos claros e objetivos. Eu acho que isso descreve bem o que acabou de ler ali. A afirmativa 3. Uma das principais temáticas do autor é o universo nordestino visto por intermédio de uma perspectiva social. Ou seja, de uma crítica que ele está produzindo em relação a esse ambiente de exclusão social. Certíssimo. Então, a afirmativa 2 e 3. Cadê? É a letra D aqui. A resposta certa. Legal? Tranquilo a questãozinha, né? Deu para sacar ali as principais marcas características, né? Meu querido e minha querida acerca desse grande poema do João Cabral de Moneto. Legal? Vamos para frente agora. Vamos falar de Sagarana, gente. Sagarana que é um livro que cai enormemente na Federal do Paraná, até porque tem nove contos lá dentro. Você lembra de todos eles. Morrinho P3, A Valdão do Pródigo, Sara Palha, Duelo, né? E tantos outros. Então, assim, o João Guimarães Rosa também pertence à terceira geração novelista. Esse livro foi publicado em 1946. É um livro de contos. É um livro extremamente importante na literatura do João Guimarães Rosa. E também é um livro absolutamente vinculado à estética do regionalismo universal. Legal? Vamos lá, então. Sobre São Marcos, galera. Sexta narrativa que compõe Sagarana. É correto afirmar o quê aqui? Que o enredo se constrói partido, conflito, entre quem? Então, vamos lá. Nessa questãozinha 11 aí. Ele fala que o enredo, então, João Mangalô, Mangô? Mangalô, conhecido o feiticeiro de Calango Frito e o personagem José João. Ixi, então, José João ali, né? Tá, tá, vai lá. É o nome do cara. Homem interessado pelos mistérios da natureza brasileira e pelos efeitos da oração de São Marcos. Ambos disputam a posição de autoridade espiritual na região. Aí ferrou, galera. Aí não dá pra afirmar que a resposta tá certa. Eles não disputam essa posição de autoridade, certo? Porque a autoridade é o João Mangalô e o José, o João ali, o Ize, não curte o João Mangalô. Na letra B. João Mangalô, conhecido o feiticeiro, é o próprio narrador. José João, homem letrado interessado pela natureza. O feiticeiro, vítima de piadas racistas, resolve vingar-se pro narrador lançando um feitiço que o cega. O narrador, por sua vez, reza a oração de São Marcos que o conduz à casa de Mangalô para obrigá-lo a desfazer o feitiço. Cara, esse é um dos melhores resumos que eu já li desse conto. A resposta está adequada, legal? Você vai ver que ele fala aqui de ciência, na letra C. Ele fala aqui que na letra D, o narrador lança a mão de seu conhecimento acerca da plantação, Marcos. Meu Deus, nada a ver também. A letra D ali, ele fala da ideia da disputa, de poder dentro da comunidade de Calambo Frito, que também não acontece. Então, está vendo? As outras afirmativas estão completamente equivocadas. A única, de fato, correta seria a letra B de bola. Marca ela aí que está correta, legal? Vamos à frente, galaninho. Número 12. Vamos ver aqui essa questão. Ele fala assim, João do Maranhão Rosa, com a obra Sagarana, um conjunto de contos abriu uma nova perspectiva para o regionalismo, revalorizando a linguagem. Lembre que o aspecto linguístico na obra do Maranhão Rosa é essencial, é estupendo, maravilhoso e absolutamente multiplice. Tem uma multilocidade interessantíssima e ele usa neologismos também. Sobre o conto A Hora e a Vez do Gusto Matraga, podemos afirmar que ele está perguntando sobre o último conto do livro, galera, que na minha opinião é o mais legal de todos também. Vamos lá então. Trata-se de um conto que se narram as aventuras de um burocrata. Ixi, galera, não, o cara não era burocrata, o cara era um fazendeiro, ex-fazendeiro. Augusto Matraga é um fazendeiro, está certo, que nunca trabalhou, dominado por sua mulher. Ixi, o cara não era dominado, pelo contrário, ele dominava o verde, ele batia nela, era um cara ruim, então não, a letra B está errada. Os jagunços que aparecem no conto são vistos como seres irracionais, que praticam a violência para satisfazer seus impulsos sanguinários. Na realidade, não, eles não são vistos como seres irracionais, pelo contrário, a ideia deles fazerem tudo que fazem, é fazerem isso por conta de serem pessoas não ruins ou coisa parecida, mas engajadas politicamente, certo? Eles querem mudar o sistema político, na letra D, Augusto Matraga transforma-se na narrativa após ser surrado, o que permite interpretar essa transformação como uma morte para a vida de maldades e um renascimento para uma vida devota e contrita. De fato, ele literalmente renasce, lembra quando ele cai no precipício, aquela imagem totalmente simbólica dessa transformação pela qual o personagem passa após essa queda, assim como Luke Skywalker na saga Star Wars ou como Gandalf, o cinzento, na saga lá também do Senhor dos Anéis. A última que ele fala, o lema da vida de Augusto Matraga era a frase dita por seu amigo lá, o Joãozinho, Bem Bem, né? Cada um tem sua hora e sua vez. Não, essa frase não foi dita por ele, então a letra E está errada também. Legal, gente? Vamos agora começar então a trocar uma ideia sobre os dois últimos romances, certo? Que são, respectivamente, o livro Relato no Certo Oriente do Milton Ratum, publicado na década de 80 do século passado, e o livro Nove Noites, publicado já nos anos 2000, bem no comecinho, em 2005, pelo Bernardo Carvalho. Tranquilo? Vamos lá então, Relato no Certo Oriente é um romance pós-modernista. Lembra que ele tem toda aquela caracterização, galera, de ser um romance extremamente ligado a questões psicológicas, precientificação na memória, a ideia, né, de uma estrutura de vai encaixando, assim, essas memórias no fluxo de consciência de interrupto. Temos vários narradores, porém a narradora principal é uma só, legal, lembra disso aí tudo. Vamos lá. Sobre Relato no Certo Oriente, assinale o que está certo, moçada. Então, vamos ver aí, né, qual que é a resposta certa? Na letra A, o romance se organiza a partir de uma troca de cartas entre uma narradora iluminada, que está em Manaus por conta da morte de Emílio, e seu irmão, que mora na região sul do Brasil e não pode conversar ao velório, mas deseja falar os segredos da família mais ilustre da cidade. Não, né, gente? O engenho se constrói, de fato, a partir da troca de cartas, mas o irmão dela está em Barcelona, né? Então, a ideia, o cara não mora no sul do Brasil, né? A letra B, o romance se organiza a partir de um coral de vozes. Ainda que seja orquestrado por uma narradora iluminada, outros personagens têm suas perspectivas ficcionalmente contempladas ao longo da história, assumindo, portanto, a narração dos eventos. Cara, perfeito, certíssimo, lembra? O Hakim vai falar, o Dorner vai falar e outros personagens também vão aparecer no decorrer da história, né? Ele fala aqui de uma longa conversa na letra C, embora aconteçam conversas, não é assim que o romance se organiza, ele se organiza através da memória, é a ideia do memorialismo. Ele fala aqui da técnica narrativa intitulada modo dramático, não, seria a técnica narrativa intitulada romance memorialista, certo? A última, o romance se organiza a partir de uma longa conversa entre uma narradora no menor e Dorner. Não, também, né, gente? Embora o Dorner apareça, seja amigo da família também, né? Letra B, portanto, a resposta certa. A 14, ó, considere o trecho acima, não trouxe aqui por motivos que, enfim, não havia necessidade mesmo no trecho aleatório do romance, e analisa as afirmativas abaixo, legal? Então, vamos lá. Ele traz aqui a primeira, ele traz, ó, uma, duas, três, quatro, né, cinco, seis afirmativas, não saiu um numerozinho aqui, ó, certo? Cinco, seis afirmativas aí, certo? A seca desse romance aí do Milton Raton, legal? Então, vamos dar uma olhadinha, né, naquelas que estão corretas, que estão adequadas. Mas, a primeira delas aqui, ó, A narradora em uma carta, o irmão, refere-se a recordações da infância ao lado de Soraya Ângela, filha de Samara Dele. Lembra que a Soraya Ângela era neta da Emili, e tinha mais ou menos a mesma idade na narradora, elas brincavam juntas, certo? Soraya Ângela era portadora da Trissomia 21, não, ela não tinha síndrome de Down, errado. A narradora recorda o dia em que Soraya aprendeu a escrever rabiscando o nome de Emili, essa é uma das cenas mais bonitas do livro, inclusive, certinho. A quatro, há uma multiplicidade de vozes narrativas no livro, cabendo ao leitor a partir da combinação entre elas, construir a identidade da narradora principal, certo? Também. A quarta, Emili é matriaca da família, e aí fala, uma muçulmana intolerante, ela não era muçulmana, ela era cristã, lembra? A muçulmana era o marido dela. Na última, Raquim, marido de Emili. Bicho, não, né, gente? Pelo amor de Deus, olha aí, o Raquim era o filho mais velho dela, então estão certas, a 1, a 3, a 4, a 1, 3, aqui, a primeira, a letra 1, 3 e 4 seria a resposta adequada, beleza? Cara, Relato no Certo Oriente é um livro que tem um monte na Federal, certo? Já foi comprado bastantes vezes, provavelmente a Federal vai trazer novamente essa romance aí pra vocês, então fiquem atentos, vocês com certeza vão encontrar aí essa história, legal? Vamos lá, galerinha, pra terminar aqui, o romance Nove Noites também é um romance pós-modernista do Bernardo Carvalho, romance esse que retrata também uma estética pós-moderna, intimista, introspectiva, psicológica, fragmentada, com dois narradores e tal, um romance bem legal aí. Vamos lá, no romance Nove Noites de Bernardo Carvalho, em sua tentativa de desvendar as razões que levaram Boa Coen ao suicídio, o narrador, então o que o narrador faz quando ele quer desvendar aí, o que levou o Boa Coen de fato a se suicidar? Então vamos lá, na letra A, decidiu, a partir dos indícios acerca do ocorrido, elaborar um exercício ficcional sobre as motivações do antropólogo americano, o que faz o romance oscilar entre documento e ficção. Cara, genial essa definição aqui do romance e ela está certa. De fato, a gente não sabe onde acaba a verdade e começa a ficção, onde acaba a ficção e começa a verdade dentro desse romance, não é mesmo? Então a afirmativa A, gente, está certa. Olha só, na letra B, teve a sorte de ter acesso à carta inédita do Manuel Perna. Não, ele não teve a sorte, ele não teve, quem tem acesso a ela somos nós, os leitores. Claro, ele está escrevendo o livro, ele sabe da carta. Na letra C, teve a oportunidade de conversar por acaso com o ex-namorado do antropólogo. Então, gente, ele até conversa com o cara que ele acha que é o ex-namorado do antropólogo, que estava no internado no hospital e tal, mas depois se prova que essa verdade não é bem verdade. A letra D, fez uma investigação detetivesca, ampla e detalhada, que o levou a entrevistar alguns contemporâneos do antropólogo e a vasculhar importantes arquivos secretos de várias instituições. Aqui já começou a vasculhar arquivos secretos de várias instituições. Estava tudo certo até ali, né? A última, durante a investigação ampla e detalhada ele teve acesso à tradição oral dos índios. Não, ele não teve acesso à tradição oral dos índios, ele só vai conversar com poucos índios durante o decorrer do romance. Então, a afirmativa A seria a resposta certa. Beleza? E terminando esse livro aí, galerinha, a gente termina também, meu nome, minha querida, essa aula de hoje. Eu espero que você tenha curtido, gostado, entendido e apreciado em todas essas questões envolvendo a literatura da Universidade Federal do Paraná. Espero também que a aula tenha sido proveitosa para você compreender todos esses aspectos e estimo aí uma prova excelente para todos e cada um de vocês que vocês possam ler com calma atenção e serem privilegiados por todos, enfim, os deusas literários que influenciam a literatura e acertam as questões na hora da prova. Beleza? Foi um prazer aí, enfim, tê-los e tê-los por aqui hoje. Está aí, as redes sociais, depois se você quiser acessa lá, adiciona, a gente troca uma ideia. Tá legal? Muito obrigado, boa tarde, boa noite e boas manhãs para todos e todas vocês. Até mais, galerinha. Tchau.